Você sabe quais os principais motivos de acidentes e mortes no trânsito no Brasil? Falha humana e excesso de velocidade. Para tentar evitar mais tragédias, estão acontecendo no Recife várias ações de conscientização até o fim da semana. A ação educativa que faz parte da Semana de Mobilidade aconteceu pela manhã, aqui no viaduto Capitão Temudo. E teve como público-alvo os motociclistas, que são os que mais excedem a velocidade onde não há sinalização eletrônica. José Maria, que foi parado na Blitz, se considera uma exceção. Ele disse que nunca se envolveu num acidente porque conduz a moto atento. Tem que ser pludente no trânsito, né? Bem pludente porque a gente tem que estar prestando atenção nas nossas atitudes e no outro. A fiscalização de trânsito é necessária. Dados de uma pesquisa apontam que no Recife, 98% dos condutores respeitam o limite de velocidade onde tem radar. Mas onde não há fiscalização eletrônica, 44% dos motoristas e motociclistas excedem a velocidade. O respeito muitas vezes só existe pelo medo de uma multa ou de perder a Carteira Nacional de Habilitação. Nós fizemos pesquisas observacionais durante dois anos e nós verificamos que 24% dos condutores não respeitam o limite de velocidade. Ou seja, um a cada quatro condutor não está andando abaixo do limite de velocidade que existe na sinalização da via. E quando a gente faz um recorte só dos motociclistas, a gente percebe que 35% dos motociclistas andam acima do limite de velocidade. Ou seja, um a cada três motociclistas não estão respeitando os limites de velocidade. Quando a gente fala de respeitar o limite de velocidade, a gente está falando do principal fator de risco. É o que mais causa lesões graves e mortes no trânsito na cidade. A Semana de Mobilidade do Recife alerta sobre os riscos de quem não segue as leis de trânsito. Um grave acidente está sendo citado como exemplo. Foi por causa do excesso de velocidade e da mistura de álcool e direção que, no ano de 2017, o motorista de um carro provocou um grave acidente no bairro da Tamarineira. A batida resultou na morte de três pessoas. Maria Emília, que estava grávida, o filho dela, Miguelzinho, de três anos, e Rosiane Souza, que era babá. Outras duas pessoas ficaram feridas. Miguel, esposo de Maria Emília, e Marcelinha, filha do casal, que ficou com sequelas. João Vitor Ribeiro de Oliveira, o motorista que provocou o acidente, foi preso e condenado a mais de 29 anos de prisão. Com a realização de ações educativas, a CTTU espera que acidentes sejam evitados, principalmente os mais graves. Quando a gente faz escolhas responsáveis no trânsito, nós estamos salvando vidas. Por isso que é tão importante esse debate durante essa semana, para que a gente possa cada vez mais mudar o comportamento e, sobretudo, reduzir o sinistro de trânsito em nossa cidade, para que nenhuma morte mais aconteça em função e decorrência de um sinistro de trânsito.